A coordenação paroquial, assessores e coordenadores dos grupos de jovens da paróquia Santo Antônio se reuniram em Pissarras no primeiro final de semana de dezembro para o encontro de avaliação e planejamento da AJS Joinville. Durante os dois dias foram discutidas as ações para 2012, mas também sobrou tempo para um pouco de confraternização. Sorriso, prazer e alegria Compõe uma linda canção Agora vamos ver, quero ver, só vocês! Ei, amigo Agora ficou Cante comigo Eu não consigo trocar aqui Ah, acho que se trocar assim Claro que não poderia faltar a homenagem para a coordenadora da AJS Milena ficou dois anos à frente da coordenação Foi uma mistura de comemoração com vergonha alheia Milena! 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 Milena